Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E a gente começa esta edição com uma dica para quem está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho. Com o aplicativo do Cinefácil é possível acompanhar em tempo real as vagas em todo o país. O aplicativo pode ser baixado no smartphone ou tablet. Além de identificar as vagas, os interessados podem se candidatar aos postos disponíveis e até mesmo agendar entrevistas de emprego. O Cinefácil é gratuito e está disponível para os sistemas Android e iOS. O interventor federal na segurança do Rio de Janeiro, o general Braga Neto, e o juiz federal Marcelo Bretas conversaram hoje sobre o uso de verbas recuperadas em investigações de corrupção na compra de equipamentos para as polícias. A formação é do porta-voz do Gabinete de Intervenção Federal, Coronel Roberto Itamar, que falou à imprensa. Esses recursos normalmente são destinados a equipamentos de tecnologia, de investigação, para a polícia civil principalmente, e também para manutenção e aquisição de veículos para o apoio às polícias civil e militar. Todo recurso que chega para aportar aos esforços de segurança pública para o Rio de Janeiro são bem-vindos. Então esta é mais uma fonte, além do orçamento do Estado e do governo federal, que poderá aportar a esse esforço que está sendo realizado para a melhoria das condições da nossa segurança pública no Rio de Janeiro. 116 milhões de brasileiros têm acesso à internet, de acordo com o IBGE. Os números também mostram que 70% dos domicílios do país têm acesso à rede. Enviar uma mensagem, ligar para alguém que está longe ou ter acesso rápido à conta bancária, agora pode ser feito com poucos cliques no celular. Por outro lado, ainda tem gente no Brasil que mora em regiões sem acesso à internet. E a garantia do acesso à rede mundial é o tema da entrevista com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, que é o convidado de hoje do programa de rádio A Voz do Brasil, que nós vamos acompanhar aqui. Em especial, boa noite às mulheres. Ministro, a gente começa falando dessa possibilidade de levar a internet aonde a população ainda está desconectada. Como é que isso vai ser possível? Em primeiro lugar, é importante registrar o porquê o governo federal vai conseguir levar a internet. Vai conseguir levar a internet porque esse governo investiu 3 bilhões de reais no lançamento de um satélite. É o primeiro satélite de propriedade do governo brasileiro. Então, foi uma opção de uma política pública do governo que vai permitir beneficiar aproximadamente 53 milhões de brasileiros. Por que 53 milhões? Porque no meio desses 53 milhões sempre tem um cidadão que não tem internet na sua casa, um cidadão que não tem internet na escola dos seus filhos, um cidadão que está sendo atendido na rede pública de saúde e na hora de fazer um diagnóstico, o médico não tem internet para compartilhar esse diagnóstico com algum médico de algum outro grande centro hospitalar. Então, veja quantas pessoas vão ser beneficiadas. O satélite vai permitir em todo o Brasil, qualquer que seja a localidade de qualquer município, levarmos a internet. E tem mais, não é só na localidade. Nós firmamos convênios com o Ministério da Educação. Esse convênio vai permitir ao governo federal, ao governo brasileiro, em pouco tempo, quando eu falo pouco tempo, 3 a 4 anos, levar a banda larga para todas as escolas do Brasil. Vai permitir, através do convênio com o Ministério da Saúde, levar a banda larga para todos os equipamentos de saúde do Brasil. Vejam, vejam que extraordinário, vejam que mudança que isso vai trazer para tantos brasileiros. E, ministro, para que haja condições para essa distribuição de toda essa rede de internet, as prefeituras precisam se integrar ao programa internet para todos, não é isso? Explica um pouquinho para a gente. É verdade. Esse satélite tem uma capacidade. Essa capacidade é tão grande, para você ter uma ideia da capacidade desse satélite, somando a capacidade de todos os satélites da iniciativa privada que agem no Brasil hoje, a capacidade desse satélite é maior que todas essas somadas juntos. E isso nos permitiu fazer esse programa internet para todos, onde, nessa segunda-feira, 12 de março, aqui em Brasília, com a presença do presidente Temer e de diversos ministros, nós vamos assinar individualmente com cada prefeito o contrato que permitirá ao governo federal levar banda larga, levar internet a esses municípios aonde não tem conectividade. O que quer dizer isso? Em regiões aonde as pessoas não podem acessar a internet. E, ministro, depois dessa assinatura, que será agora na semana que vem, qual o cronograma, quando é que a internet vai chegar, de fato, a essas cidades, a esses municípios? Os prefeitos que assinaram o contrato nessa segunda-feira, para você ter uma ideia, são esperados aqui em Brasília 2.500 prefeitos que já estão habilitados a assinar o contrato. Esses prefeitos vão estar já preparados, habilitados, para, a partir de maio, receber as antenas que trarão conectividade aos seus municípios. Vejam, então, é bastante rápido, não é? Nós estamos em março, então, em maio, já começam a chegar as antenas que vão trazer a conectividade. Muito bom. Ministro, a gente agradece muito a sua participação aqui ao vivo na Voz do Brasil. Nós conversamos com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. O programa A Voz do Brasil leva até você as principais notícias do governo federal, de segunda a sexta-feira, às 19h. Na apresentação de hoje, os jornalistas Luciano Seixas e Gabriela Mendes. O presidente Michel Temer gravou hoje uma mensagem para os participantes da Cúpula Mundial dos Oceanos 2018, e destacou a iniciativa brasileira de ampliar a proteção marinha e promover o uso sustentável dos recursos naturais. Vamos acompanhar. Eu quero saudar os participantes desta Cúpula Mundial dos Oceanos. O Brasil apoia plenamente seus esforços em favor da preservação da biodiversidade marinha e da utilização sustentável dos recursos oceânicos. Essa é uma causa que nos une. Eu aproveito até esta ocasião para compartilhar uma notícia que enche de ânimo a todos nós. No Brasil, estamos prestes a definir duas vastas áreas de conservação em nossos mares. Uma, no arquipélago de São Pedro e São Paulo, no Nordeste. Outra, nas ilhas de Trindade e Martim Vaz, em nossa costa leste. São zonas belíssimas, que abrigam um patrimônio natural inestimável. Com essas novas unidades de conservação, protegeremos cerca de 25% das águas brasileiras, superando em muito a meta que definimos nas Nações Unidas. O passo que agora estamos dando resguarda nossa rica biodiversidade e renova nosso compromisso com um mundo mais sustentável. Preservar os mares requer engajamento de todos. No Brasil, lançamos a Iniciativa Azul. Com ela, estamos construindo parcerias com comunidades locais, empresas, organismos internacionais, enfim, com toda a sociedade, para somar esforços em benefício do meio ambiente. E é com esse espírito que, no próximo dia 19, sediaremos, em Brasília, o Fórum Mundial da Água. Receberemos lideranças especialistas de todo o mundo que se debruçarão sobre desafio que nos é comum, a gestão sustentável dos recursos hídricos. Serão todos muito bem-vindos. Agradeço-lhes a atenção e lhes desejo bons trabalhos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR, na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto